Oi meus amores, tia Dai aqui e eu trouxe um emoji pra pintar com vocês pessoal Sabe aquele bichinho amarelinho que a gente usa nas redes sociais? Pois é, eu trouxe um emoji e esse daqui é um emoji feliz Sabe porque ele tá feliz? Porque ele tá participando aqui do canal com a gente Pois é pessoal, ele é um personagem aqui do canal E vocês sabem né, todos os desenhos ficam muito felizes quando eles aparecem aqui no canal Que a tia Dai pinta o desenho e que vocês assistem aqui com a gente e se divertem muito Então é por isso que ele tá muito, muito, muito feliz de estar participando aqui A tia Dai também é muito, muito feliz de ter vocês por aqui, tá bom? Deixa o seu gostei no vídeo, que é o joinha pra cima E se você não é inscrito no canal ainda é só clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se Beijo, beijo!